O que é uma torre de transmissão? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vou te contar como que funcionam essas estruturas aqui e te mostrar porque elas são altas e tem esses formatos diferentes. Uma torre de transmissão de alta tensão, conhecida também como torre de energia ou torre de linhas de transmissão, é uma estrutura projetada para dar suporte aos cabos condutores de eletricidade em sistemas de transmissão de energia. Essas torres são essenciais para transportar a eletricidade gerada nas usinas para as áreas urbanas e industriais. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para você fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube. Agora voltando com a transmissão de informações do vídeo. A principal função de uma torre de transmissão é fornecer suporte e manter a distância segura entre os cabos condutores e o solo, bem como a distância dos próprios cabos. Além disso, as torres devem ser capazes de resistir às condições climáticas como ventos fortes, tempestades e em alguns países até mesmo terremotos. As torres de transmissão de alta tensão são construídas utilizando aço, concreto ou uma combinação dos dois. torres. Só que se você notar, elas possuem diferentes formatos. Isso porque elas são projetadas levando em consideração uma série de fatores técnicos e estruturais. Esses formatos variam de acordo com a finalidade da torre, a configuração da linha de transmissão e as características do terreno. Por exemplo, temos as torres autoportantes treliçadas, sendo um dos formatos mais tradicionais de torres de transmissão. Elas são compostas por uma estrutura aço treliçado, formado por barras diagonais e verticais, interconectadas e possuem algum ponto de apoio no solo. Elas acabam sendo torres leves e econômicas e oferecem boa resistência contra ventos. Elas são frequentemente usadas em áreas planas ou em terrenos mais regulares. Temos também as torres de mastro, que também são conhecidas como torres de coluna ou torre autônoma. Esse tipo de torre é construído por um único mastro vertical e pode ser feito de concreto armado ou aço. Essas torres são utilizadas principalmente em terrenos montanhosos ou em redes que é difícil construir torres de treliça devido ao acesso limitado. Esse tipo de torre acaba oferecendo uma aparência estética mais agradável e podem suportar grandes cargas verticais. E como possuem apenas um único mastro, elas possuem apenas um ponto de apoio sobre o solo. Elas não são muito boas com regiões com muito vento e com cargas horizontais muito altas. Isso porque elas têm apenas um ponto de apoio e isso dificulta um pouco a sua estabilidade. Também temos as torres estalhadas, que são torres compostas por um mastro principal vertical e que utiliza cabos de aço tensionados chamados de estais, que são conectados à torre em pontos estratégicos. Estes estais fornecem suportes adicional à estrutura e ajudam a resistir às forças laterais, como ventos e até cargas horizontais que os cabos geram. Um formato interessante são as torres em delta, que possuem uma forma mais triangular. Essas torres são conhecidas por sua alta resistência estrutural e estabilidade. Elas são frequentemente utilizadas em áreas sujeitas a ventos fortes, como regiões costeiras e áreas abertas expostas. E assim, cada formato possui vantagens e desvantagens específicas e os engenheiros responsáveis pelo projeto devem levar em consideração esses aspectos para garantir a segurança, a eficiência e a estabilidade da torre de transmissão. Outro aspecto característico das torres de transmissão é sua altura. Ela pode variar consideravelmente dependendo da tensão da linha de transmissão e das condições do terreno. Em áreas planas, as torres tendem a ser mais baixas, enquanto em áreas montanhosas, onde é necessário atravessar grandes distâncias ou vales, a torre deve ser bem maior. Além disso, as torres de transmissão são projetadas para evitar interferências eletromagnéticas e descargas atmosféricas. Por isso, elas são equipadas com para-raios e dispositivos de aterramento para proteger os cabos e as próprias torres. Mas por que precisamos de torres tão altas para fazer uma transmissão de eletricidade? As torres são altas devido a diversos fatores fundamentais. Uma dessas razões é garantir uma distância segura entre os cabos condutores e o solo, bem como a distância entre os próprios cabos. Ao elevar os cabos, é possível evitar acidentes elétricos com os famosos arcos elétricos, que podem ser causados com pessoas, árvores ou objetos. Com alturas maiores, isso faz com que as torres consigam ultrapassar vários obstáculos de uma vez, mantendo a continuidade de forma mais direta e eficiente. Além disso, essa altura contribui para o aumento do alcance da linha de transmissão. Isso porque elevando os cabos, é possível transmitir eletricidade por distâncias maiores, reduzindo a necessidade de estações intermediárias e minimizando perdas de energia durante o transporte. É claro que quanto mais alto, maior poderá ser os efeitos das ações climáticas, como por exemplo, os ventos. Por isso, elas precisam ser muito bem dimensionadas para suportar ventos fortes, temperaturas e até serem capazes de suportar impactos caso algum veículo acabe atingindo um de seus suportes. E pode não parecer, mas a altura das linhas facilita até a inspeção delas. Você já deve ter visto alguns vídeos por aí de trabalhadores andando sobre os cabos das linhas de transmissão para realizar manutenções e reparos. E o fato de poder realizar essa manutenção sem ter que percorrer pelo terreno e sim sobre os próprios cabos, isso acaba sendo um facilitador. Algumas vezes, essa manutenção pode até ser feita através de um helicóptero, levando a equipe até o ponto necessário para que seja possível realizar as tarefas. Mas é claro que certos tipos de torre são mais adequados para atuar com certas tensões de linha. Mas quais são essas tensões? Os níveis de tensão mais comuns envolvidos na transmissão de eletricidade são a de alta tensão, conhecido como AT, a extra alta tensão ou EAT e a ultra alta tensão ou UAT. A transmissão de alta tensão geralmente refere-se a tensões superiores a 110 KV ou KV. E apenas para exemplificar, 1 KV é igual a 1000 V, ou seja, 110 KV seriam 110 1000 V. Esse tipo de transmissão ocorre normalmente entre as usinas geradoras e as subestações. Depois temos as transmissões de extra alta tensão. Elas atuam com tensões que variam de 345 KV a 765 KV. Esse nível de tensão é usado para transportar eletricidade por longas distâncias, minimizando as perdas durante a transmissão. Já as transmissões de ultra alta tensão trabalham com tensões superiores a 765 KV. Esse nível de tensão é utilizado com algumas redes de transmissão para alcançar distâncias extremamente longas com perdas mínimas de energia. Cada torre é projetada de acordo com a tensão específica do sistema de transmissão e energia, e é claro, o seu local de instalação. Isso porque elas precisam suportar a carga dos cabos, garantir a segurança dos condutores em relação ao solo, espaçar os condutores entre si e ainda precisa se manter isolada para não funcionar como um condutor. Eu aproveito o vídeo para chamar a atenção para que você nunca tente subir em uma torre de transmissão, ou até mesmo encoste em sua estrutura sem autorização, supervisão e treinamento. Sério, uma simples falha de isolamento lá em cima em uma torre pode não só eletrocutar, como literalmente torrar uma pessoa. Então na boa, não brinque com esse tipo de estrutura e se você quiser admirar, admire de longe. E aí, sabia sobre essas curiosidades das linhas de transmissão? Já viu uma dessas por aí? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí a Mães da Engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.